A fábrica clandestina de fogos de artifício funcionava no sítio Convento, zona rural de Riachão do Bacamarte. Por volta das sete e meia da manhã, o local explodiu. Lá ali em casa eu escutei o estrangeiro. O senhor já imaginou que seria? Com certeza, pelo barulho, com certeza. Era o pior, eu tinha imaginado o cara. O senhor correu aqui, imagina. Eu moro lá naquela casa lá em cima, eu sou filho dele. Na hora, estavam o proprietário, João Matias da Silva, de 74 anos, que morreu carbonizado, e a mulher dele, Severina Alves Custódio, que ficou ferida e foi socorrida para o trauma. Eu conduzi ela para o hospital, quando eu ia no caminho, a ambulância veio e socorreu. Ela está sendo medicada, não foi grave, não, foi só a pele, mas ela foi consciente. Então ela devia estar do lado de fora? Com certeza, o mais próximo da porta, o mais próximo da porta. E já fazia tempo que ele trabalhava com isso ou era acostumado? Ele sempre, pouquinho, nessa época, pouquinho, ele se vinha, nesse período de São João, eles... Intensifica os trabalhos? Não, ele é pouca coisa. E a gente tinha o maior cuidado para evitar isso. Pior, evitar o pior. Da estrutura, que também funcionava como estoque, sobrou apenas as paredes. É, a estrutura onde eram fabricados os fogos está condenado, comprometeu a coluna e as vigas de madeira. Ainda tem risco? Ainda corre risco de mais explosões? Risco de explosão? Tem o risco de desabamento da estrutura, que ficou totalmente comprometida. As causas do acidente ainda vão ser investigadas. Olha, por ser um local de fabricação clandestino e até artesanal, a gente pode supor as mais diversas situações, né? Porque uma situação dessa tem que ter uma série de itens de segurança. E a princípio a gente observa que não tinha, né? Desde a questão da eletricidade, até a questão de água também, para a pólvora cair. Já tem que cair num local que tenha água, todos esses itens de segurança. Pode ser uma infinidade de situações que só a perícia, uma perícia mais apurada, pode identificar.